Exclusivo, a denúncia de alunos do Colégio Estadual Dom Bosco de Campo Morão. Acusam um professor de agredir fisicamente e moralmente dentro da sala de aula. O professor lhe dá em cima das meninas, ele fala que vai fazer um banheiro dentro da sala para ficar observando os meninos. Tipo, não gostei da atitude dele, ele fica falando muita besteira, fica xingando os meninos de p***. Fica falando que ele é gay também e ele não explica a tarefa, ele apaga, ele está falando sozinho no quadro e não gosto, fico nervosa também, assustada com o que ele faz. Isso me deixa preocupada. Segundo os alunos, esses atos são constantes. Na última quarta-feira, no período da tarde, uma discussão entre alunos e o professor foi gravada. A aluna queria sair da sala, mas foi impedida. Não, eu falei que não. Quem manda aqui, sou eu ainda. O que é isso? Eu falei que não. Você sai da minha frente. Ah, você tem uma mão, nossa c***. É, vai lá chamar, Isabel. Quem pode chamar, Isabel? Eu quero lá chamar, Isabel. Não, você não. Você acabou de agredir uma aluna. Você é uma educada. Você é uma educada. Você é uma educada, você vai ficar. Eu quero uma aluna dentro do meu aluno, por favor. Sai fora, tio. O cara agrediu uma aluna. E se fosse você? Você está filmando na sala de aula. É proibido isso aí, sabia? É proibido isso aí, não. Pode filmar, ó. Pra você filmar, tirar a porta e pedir a autorização de tirar a porta e filmar. Proibido é empurrar a menina. Proibido é empurrar a menina. Isso é crime também. Só não deixei abrir a porta, só isso. Você empurrou ela. Não deixou abrir a porta, a menina bateu com tudo na mesa. O salão de 18 anos também vai contar pra gente o que aconteceu na tarde de quarta-feira. O que aconteceu? Você estava ali dentro da sala de aula e tal? Alguém gravou um áudio também? É, nós estávamos tudo dentro da sala de aula. Aí o professor chegou na sala e ele nem falou boa tarde pra gente e já chegou brigando. E nisso tinha um colega da gente que já estava tratando o assunto dele na sala da orientação. E nisso ele marcou falta pra ele e já tirou outro colega nosso, o nome dele é Fabrício. E também ele já tirou outra colega nossa e marcou falta pros três. E falou assim, já que eles não estavam dentro da sala de aula, ele ia marcar falta. E nisso eu e a minha amiga Ana Gabriela, ele foi lá e pediu pra ir lá falar com a Abel. Aí nisso ele pegou e falou assim, não, vocês não vão. E nisso que eu aproximei perto da porta, ele me segurou e jogou eu na carteira. E nisso a Ana Gabriela... Te empurrou? É, segurou no meu braço e jogou eu na carteira. E nisso a Ana Gabriela estava fazendo áudio. Ótimo, nós ouvimos no caso. Entendi. Pra você, como que foi? Machucou você? Começou a doer minhas costas, que ainda ficou marca, mas depois saiu. E nessa hora eu e a Ana Gabriela começamos a chorar. E o que você falou pra ele? Eu falei que ele não era meu pai e tal, pra pegar e fazer isso comigo dele. Ele olhou pra minha cara e falou assim, você tem pai, menina? Daí eu falei assim, não, eu fui feita com o dedo, certo? Daí ele pegou e começou a zoar. E depois ele veio e falou com a Irma, que é a nossa diretora, e pegou e falou, e chegou na sala e não pediu desculpa pra mim. Ele foi lá e pediu desculpa pra carteira, que ele me empurrou. E ele falou que nós que tínhamos pedido desculpa pra ele. Assim que soubemos da informação, nós procuramos o colégio. A diretora nos recebeu no período da tarde de quinta-feira. Diz que realizaria uma reunião. A reunião foi realizada com os pais, às 20 horas e 30 minutos, também de quinta-feira. A reunião durou cerca de duas horas. O professor não participou. E assim que terminou a reunião, a direção passou aos pais, que o Núcleo Regional de Educação tomará providências. Foram 13 pais que participaram da reunião. Segundo eles, uma pessoa do Núcleo Regional de Educação estava presente. Nós fomos até o colégio, mas não pudemos registrar a reunião. Então, não sabemos ainda o que nós vamos fazer, mas parece que amanhã eles vão resolver. Amanhã nós temos aula com ele mesmo e parece que não vai ter. Ele não vai vir, mas esses tempos que vai ter aula com ele, vão colocar uma pessoa dentro da sala pra ficar olhando nós e o que ele faz. Só que também eu acho que não vai adiantar nada, porque a matéria nós não entendemos. A questão do crachá, explica, por que funciona o crachá aí também, que foi tratado ali na reunião? Ah, então, o crachá é que, tipo, ele coloca no bolso, ele fica chacoalhando dentro do bolso, eu não sei o que tem dentro daquele bolso. Ele só dá pras meninas, pros moleques eles não dão. Só pras meninas. E ele fala que a orientadora vai brigar com a gente, tipo assim, se a gente sair sem o crachá. E pros moleques eles saem, ele não dá o crachá. Não. Já ficou sozinho com as meninas dentro da sala de aula? Sim, às vezes bate sinal, ele sabe que é a nossa aula, ele pega e tranca só as meninas dentro da sala. Tranca? Aham, ele fala que os moleques não tem atitude nenhuma pra estudar, daí ele deixa, às vezes, só uns dois moleques dentro da sala, ele deixa as meninas dentro da sala. Ele fala bem assim, que eles estão lá fora porque eles não querem estudar. E ele nem espera, tipo, o povo entrar, porque o povo tá lá e às vezes nem ouve sinal. Ele já pega e deixa só as meninas. Agora as meninas estão sendo as últimas a entrar na sala. Já fez bullying com você? Já falou alguma palavra assim que ofendeu você? Já um menino já foi chorando, já indo embora, porque ele chamou ele de João Grandão, que ele gosta de um grandão. Que ele gosta de chupar um grandão, falou essas coisas. Ele fica fazendo bullying também, fica chamando nós de ***, principalmente os P.A. de ***. O que aconteceu? Então, desde o começo do ano a gente vem relatando que ele tem mau comportamento dentro da sala, ele fala palavras, tipo, inadequadas pra nossa idade, sabe? A gente ouve cada coisa absurda dentro da sala e daí chegou num ponto que a gente já não tava mais aguentando. Aí, ontem mesmo, a gente veio falar com a Bel pelo simples fato de que a gente pediu pra se retirar da sala, pra conversar com a pedagoga e ele agrediu a aluna Medley. E você, o que você acha disso? Ah, eu acho um absurdo, porque acho que um professor que é professor nunca faz isso com um aluno. E também, se ele fosse professor, assim, pra dar conselhos, tipo, minha professora do ano passado, ela dava conselhos, ela nunca agrediu um aluno. Também é muito cuidado da parte dele, ficar chamando as pessoas de maçã podre, fala que vai jogar as maçãs podres no lixo, vai reciclar umas novas. Chamou o P.A. da minha sala João Pedro de ***. Isso não se fala pra um aluno. Percebi que você tá emocionada, até triste, né? Porque é triste pra você, não é? Vem pra sala de aula e ouvir essas coisas. Muito. É desesperante, porque na hora eu e a Medley ficou em choque, a gente chorou. No áudio, assim, a gente ficou desesperada, porque ele agarrou ela pelo braço e tacou na parede. Um comportamento assim, a gente não considera ele como professor. Um professor, assim, é inadmissível. Eu acho que ele deveria estar afastado da escola, porque ele não tem condição mental. Na minha opinião, ele não tem condição mental pra dar aula. O que dizem os pais? Isso aí, eles vão conversar com o núcleo regional, lá, não sei o que, o negócio das crianças lá, pra ver quem resolve sobre o professor. É. O que a senhora achou do professor empurrar o filho da senhora? Ah, é estranho, né? Ele tem, é maluco, né? Tem educação, né? Educação. Quando a filha da senhora chegou na casa, o que ela passou pra senhora? Ah, que tinha acontecido essa discussão aí, ele empurrou ela, ela caiu na carteira, e os outros amigos comentando ali entre eles, né, no celular. Não achou certo, lógico. Não, lógico que não, não é só isso, não, é com muitos outros alunos também, né? Muitas mais coisas. Ah, a minha filha mesmo chegou em casa no dia apavorada, contando a história. E a gente quer que tome uma providência, né? Que um professor assim, ele não pode ficar na sala de aula, né? Ele precisa de um tratamento, sei lá, tem que acontecer alguma coisa que, desse jeito, não dá pra ficar, né? Aí tá em casa, trabalhando, que preocupado que a filha ainda... Sai cedo pra trabalhar e nem na escola a gente pode ter, né? Segurança. Não pela escola, mas, né, pelo que tá acontecendo, né? Professor. O professor estava afastado há anos, mas foi readaptado pelo governo estadual. Procuramos a direção da escola e nos disse que não teve autorização para gravar a entrevista, e que o colégio, assim que soube da notícia e passada pelos alunos, procurou o Núcleo Regional de Educação para esclarecer todos os fatos. Marcou reunião com os pais e ouviu também o professor. Na quinta-feira, o professor não foi dar aula e nem participou da reunião. O ouvidor esteve aqui, aí ele falou assim, olha, por hora nós estamos em fase de averiguação, eu não quero que vocês falem nada. Se eles quiserem fazer uma reportagem, eles se dirigem ao Núcleo Regional de Educação. Então, essa foi a fala que o ouvidor saiu daqui e me pediu pra vir aqui falar pra vocês. Então, eu não posso, nesta fase, falar nada. Aí eu falei assim, e os pais que estão saindo? Ele falou, não, se ele quiser conversar com os pais, a gente não pode segurar, como você teve acesso e falou. Só que nós, enquanto eu sou o Estado, né, e quem responde por mim é o Núcleo, então é pra vocês procurarem o Núcleo. Na manhã desta sexta-feira, nós procuramos o Núcleo Regional de Educação, pra falar com a responsável. Mas ela não estava, foi viajar para a Terra Boa. Pra você, como que vai ser agora voltar pra sala de aula com o professor dele? Pra mim vai ser difícil, porque eu não considero ele como professor. Pra mim, não considero mesmo. Ele trata a gente como animal, não como aluno. Ele mesmo fala. Fala que vocês são animais? Sim, ele fala, ele trata nós como animal.